Fala, guitarrista! Rock Blue já de paz! Seja contigo, Evandro Oliveira aqui na área. Bom, pessoal, por que eu não estudo frases longas? Não é clickbait, eu realmente não estudo frases longas. Não é que eu não tenha estudado frases longas no passado, né? Só que hoje eu olho pra trás e acho aquilo um pouco fora de propósito. E eu vou explicar pra vocês nesse vídeo. Eu, particularmente, sempre curti tirar frases de grandes nomes de guitarrista. Pegava frases de Malmste, Petrucci, Stivai, Giois Satriani. Sempre gostei de tirar frases desses caras. Tirar pequenos trechos de solos, aquele trecho que eu achava mais interessante. Eu tirava aqueles pequenos trechos. Pegava determinados movimentos, determinadas inflexões melódicas pra poder aplicar dentro da minha forma de tocar. Então eu utilizava essas pequenas ideias, né? Não vou nem dizer que são motivos melódicos. São pequenas ideias, movimentos, uma inflexão. Só você ir e voltar. Uma forma de você tocar. Eu pegava essa forma, que eu achava interessante, e distribuía ao longo do braço inteiro. Porque é muito mais simples você encaixar uma ideia pequena num contexto musical de forma natural do que você pegar uma frase grandona e sair tocando de cima e baixo. Normalmente, eu vejo muita gente pegando essas frases longas, das frases enormes, em semicolcheias, em cestinas, e tocando dentro do improviso delas. E não soa natural. Parece que o cara fica meio que procurando, inventando alguma coisa aqui e tal, tal, tal. E, de repente, do nada, o cara larga aquela frase, assim, do nada. O cara tá, às vezes, mais preocupado em tocar aquela frase enorme de forma certa, né? Do que com o que tá acontecendo no momento. Então, o cara fica desconexo. Falar de forma, assim, clara, a aplicação de frases já é uma coisa meio que fora de sentido quando a gente pensa em improvisação, né? E, sim, falar que é bem mais complicado você tirar uma frase enorme pra poder tá aplicando dentro da música do que se você pegar uma frase curta. Por quê? A frase longa vai te exigir muito mais estudo, muito mais técnica, um desenvolvimento muito maior, você vai perder muito mais tempo. Então, às vezes, é mais fácil pegar uma frase, duas, três frases curtas, que exigem menos técnica pra você e tão te acrescentando e te enriquecendo musicalmente do que você pegar uma frase enorme que você vai se preocupar muito mais com a mecânica do que com o que está acontecendo na frase, né? Muitos vão dizer que é preguiça, né? Eu sei disso. Mas a verdade é que me defendo defendendo essa tese de que frases curtas elas são muito mais simples de se encaixar num contexto musical de forma natural e as frases longas parecem que, sabe? É um pouco mais complicado de você encaixar. Eu sei que a frase longa o cara vai acabar desenvolvendo uma parte técnica boa, velocidade até, se a frase for rápida. Mas a verdade é que existem exercícios específicos pra isso. Então, ao invés do cara ficar lá 40, 50 minutos ralando em cima de uma frase enorme, às vezes o cara fica 40, 50 minutos durante uma semana inteira. Eu sei porque eu já fiz isso. Pegar uma frase longa e ficar ali, ó, em cima, durante uma semana, dez dias praticando a mesma coisa. E o meu desenvolvimento dentro da fraseologia poderia ter sido muito mais abreviado se eu tivesse pego três, quatro frases curtas. Frases que você desenvolve, que você tira e toca, assim, quase que de forma instantânea. Eu estou fazendo esse vídeo porque eu achei pertinente falar sobre esse assunto porque parece, a princípio, que é um assunto voltado pra guitarristas, iniciantes, o cara que está começando agora, que o cara pega aquela frase, acho que pegando aquela frase grandona e tocando de semi-baixo, rápido pra caramba, vai impressionar. Mas a verdade é que eu estou vendo muito marmanjo da guitarra, gente que já toca há muito tempo, ralando pra caramba, sabe, horas a fio pra tocar frases enormes, executar aquilo com perfeição, encaixar dentro do contexto musical que às vezes nem consegue encaixar de forma natural. Estou vendo gente perdendo muito tempo com isso. Cara, o cara está deixando de estudar um monte de outras coisas que são realmente importantes para o desenvolvimento e a capacitação dele dentro do instrumento. Então, eu achei interessante falar sobre isso. Bom, então é isso, pessoal. Peço pra vocês que vocês deixem seu like aqui embaixo, beleza? Se inscrevam no canal, compartilhem aí com aquele brother que você tem aí que fica tocando um monte de frases enormes, grandonas, às vezes o cara se mata pra tirar aquilo e está deixando de estudar um monte de coisa que é importante. Muita coisa importante está deixando de ser estudada para ficar executando frases sem sentido, né? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até. Valeu!